Loucura, 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 quero mandar uns parabéns especial ao meu amigo Yuri Maia Yuri Maia, parabéns pra você, felicidade, saúde pra você e pra toda a sua família Olha, além de te mandar uns parabéns especial, mande um abraço para o seu pai Rodrigo Maia Sou fã do seu pai, ó, um beijo, um abraço, nós temos que ter pessoas maravilhosas igual a você Igual o seu pai, um beijo, um abraço do Palhaço Tutu aqui de Fortaleza, da Krokovic Para você Yuri Maia, parabéns e um abraço para o nosso Rodrigo Maia, um beijo, tchau